Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos, hoje a gente fala do XPLG11 com base no relatório gerencial de julho de 2024, tá aqui ó, início do fundo, junho de 2018 sem dar dor de cabeça para os cotistas, ele fala aqui que no mês de julho de 2004 foi declarado distribuição de 78 centavos por cota e patati patatá, os pagamentos serão feitos no dia 14 de 8 de 2024, depois a gente olha o histórico de dividendos, fala aqui sobre a inadimplência do fundo, equivalente a 2.6% da receita de alocação mensal, ou seja, 2.4% apresentado pelo dia então eles estão fechando lojas, então aí essa parte aqui realmente é bem complicada relativa ao fato relevante em 25 de 3, de efetuar o pagamento do aluguel do centro de distribuição americano de São Paulo, mas não honrou com as obrigações do centro de distribuição Ribeirão Preto de São Paulo, então o fundo está tomando desatitudes, 0.2 ponto percentual só uma locatária, coisa pequena, está em tratativas para o saneamento então o fundo recebeu, no dia 28 de 6 de 2024, o fundo recebeu a segunda e última passada sessão de 100% dos créditos decorrentes do exercício da opção de venda contra a escala enfim, referente ao imóvel WTTP2, proporcionando ganho de capital de 13.6 milhões sessão acima com a venda parcial do CISLO Galeão, divulgada em 4.315 de 2004 que terá seu resultado base reconhecido proporcionalmente ao recebendo das passadas de preço opção de gestão ativa da XP, capacidade de geração de valor, liquidez financeira aqui ele não fala em valores, mas aqui está tranquilo sempre gestão ativa, compra, vende, faz emissão, compra, vende, vai gerando valor para o cotista o grupo VIP ampliou pelo prazo de 4 meses, nesse mês, no caso de julho o grupo, claro, mês de julho, eles divulgaram o relatório gerencial início de agosto de 2004 nesse mês o grupo VIP ampliou o prazo de 4 meses pelo prazo de 4 meses, operação para o único módulo vago de 15 metros quadrados de ABL, de especulativo Cajamar então o fundo se errou um mês com 1.7% de vacância física menor patamar desde outubro de 2019 que fala sobre a emissão de cota, eu não falo sobre isso então só lembrando aqui, claro, que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra, nem de venda do ativo citado se não é inscrito, se inscreve aqui no canal ative as notificações, se tiver dúvida, deixe nos comentários se tiver crítica também ele só bota mês de julho, não dá para comparar o fluxo financeiro dos meses passados e quase meio a meio, de contrato típico para contrato atípico antigamente eu dava mais valor para isso mas se uma empresa for falência não adianta se for atípico ou não 90% aqui de imóveis, um pouquinho de caixa um pouco de aplicações financeiras 2% só de FII, não sei porquê locatários, muitos locatários aqui outros aqui em 45%, ou seja, está bastante pulverizado você tem via varejo, que é o atual caso de Bahia com 11% Leroy 11%, Renner 8%, Mercado Livre 7%, Grupo Andiçuca 6%, Mobi 6%, BW2 que é pessoal da Americanas, 6% e outros aqui bem pulverizados 45%, então olhando aqui são bons locatários tirando esse BW2 aqui está tudo tranquilo atualização dos contratos, os meses aqui nada interfere tanto assim, a maior parte pelo IBGE vencimento dos contratos 15% vence agora em 2024 apenas 5% em 2025, 2024 a gente vai vendo aí eles estão sempre já fazendo uma boa gestão ativa disso aí esse VALT aqui é o termo que equivale ao prazo médio ponderado aproximado dos contratos de locação não esperados tem a ver com a receita aqui então quanto maior, na minha opinião, melhor 5.9 anos, está tudo ok ocupação física, uma parte com o Leroy Vila Varejo, BW2 é parte do varejo aqui evidentemente é tudo varejo aqui varejo não essencial aqui o essencial é o alimento, né? GPA, mas está tudo tranquilo aqui evolução da vacância física veja que em agosto de 2003 a vacância física caiu de 4.3 veio caindo bastante, né? 2.3 vários meses 1.9 deu uma aumentadinha aqui em maio, junho e caiu bastante agora em julho 1.7 de vacância praticamente zero está tudo certo aqui Pernambuco tem 20% Minas Gerais 20% aqui da área bruta Minas Gerais 7% Rio de Janeiro 12% São Paulo 40.7 São São Paulo mesmo que manda são 18 condomínios número de são 58 locatários bastante tranquilo mas na de implência também bem baixa 2.6% aquele negócio do dia até a BW2 está pagando que tem a ver com a pode ser o CNPJ mas está tudo ali do grupo americano eu já tenho outros vídeos aqui de PML11 vou deixar os últimos dois na tela final da descrição eu vou dar agora fazer os vídeos agora dando uma passada em geral aqui então são vários vamos falar um pouquinho das características nessa primeira linha aqui ele tem participação de 100% 2.2 imóveis isso é bastante importante que o Cabo de São Agostinho Pernambuco aqui vem o endereço importante na região aqui Cabo de Santo Agostinho pé direito é 12 a 15 quanto maior melhor, né? piso 6 toneladas por metro quadrado a gente vê aqui que todos esses aqui da primeira linha, né? Leroy Cajamar, São Paulo Rodovia dos Bandeirantes ótima localização o Especulativo Cajamar também Cajamar Rodovia dos Bandeirantes Gravataí, Rio Grande do Sul e sendo distribuição BW2 em Seropédica na rodovia Preciso Dutra Arco Metropolitão então todos eles aqui esse aqui Leroy 11 metros pé direito os outros 3 12 metros e todos aqui em 6 toneladas por metro quadrado não é triplo A não é um A bem aqui ele não fala sobre isso quanto maior a capacidade do piso, melhor então o centro CD né? centro de distribuição Mercado Livre Rodovia Anhanguera também em 6 toneladas a maioria aqui também é 6 ou 5 não falo da localização centro de distribuição Renner em São José Santa Catarina Santana Business Park em Santana de Esparnaíba também importante hub logístico Cachoeirinha centro de distribuição via varejo também em Cachoeirinha Rio Grande do Sul especulativo extrema isso aqui fase 1 e 2 fase em desenvolvimento ainda extrema também de estante importante Minas Gerais centro de distribuição dia em Americana São Paulo nesse aqui a capacidade é bem menor tá vendo? 4 toneladas por metro quadrado né? alguns outros esse de o Cisló Galeão Duque de Caxias 3 a 5 toneladas Duque de Caxias ou tem Americana outro aqui em Cabo de Santo Agostinho também 12 metros de pé direito 5 toneladas por metro quadrado HGLG WL esse aqui é o adquirido agora né? também esse aqui é que tem a participação de 49% pé direito 10 a 12 metros e piso 5 toneladas por metro quadrado CD Panasonic Itapeva Minas Gerais outro aqui centro de distribuição Rio Preto Rio Preto São Paulo 100% pé direito 12 piso 6 toneladas por metro quadrado aqui obras no especulativo de extrema tá falando aqui certo aqui fotos da obra que tá em construção a gente vai deixando aqui aqui tem detalhamento dos locatários né? como eu falei são 58 locatários contratos típicos ou contratos atípicos um indexador a maior parte aqui é IPCA e aqui vem os vencimentos e a porcentagem da área bruta alocável né? a gente tem aqui de 10% aqui que é Leroy né? deixa eu ver aqui Leroy Merlin ou isso Leroy Merlin aqui com 10% alguns com 1% alguns com 0,1% então é bastante diversificado né? e a gente olha aqui a gente pode olhar aqui nosso querido status investimento XPML11 olhar aqui se for ler a condição de estado lá no investidor 10 está subindo né? mas não importa não aqui o importante é compra aqui na baixa compra na alta compra na baixa se for ler aqui o gráfico de um ano a gente pode olhar já chegou a 113 e agora está em 102 sempre torcendo para chegar em 95 tá? se chegar em 95 aí a etapa os PML compre me compre um PVP de 0,9 a qualidade de portfólio muito boa vacância controlada inadimplência super controlada tudo ótimo fundo grande é o fundo que compra outros fundos que não vai ser comprado 347 mil cotistas liquidez média de mais de 4 milhões que é um absurdo e com relação aos dividendos a gente pode ler aqui ó desde setembro aqui de 2023 pagando religiosamente 78 centavos por cota eu falei se cair mais 102 reais sempre torcendo por 95 né? eu não pego isso vou até ver se consigo ver alguma forma aí de botar um alerta para quando cair abaixo de 99 já me deixar um alerta aí sempre torcendo por 95 hein pessoal? você já está vendo aqui na tela final então os últimos dois vídeos que eu fiz do XPLG11 para a gente acompanhar a evolução do fundo beleza? quando você clica no outro o YouTube entende que esse canal é importante para você ao invés de assistir um só beleza? obrigado por você ter ficado até aqui eu espero ver você no próximo vídeo tchau